Olá amigos telespectadores da nossa TV Assembleia, sejam bem-vindos. Com a graça de Deus, com a sua audiência, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Entrevista Coletiva. Por aqui, sempre um papo informativo, novidades, informações a respeito do mundo político, do esporte, da educação, enfim. E hoje, nós estamos aqui na TV, durante agora esse mês de março, o mês das mulheres, fazendo uma rodada de entrevistas com mulheres de destaque em diversas áreas, tanto da iniciativa privada, como também da administração pública, também políticas. E nesta oportunidade, estamos tendo a grata satisfação de receber aqui em nossos estúdios a Coronel Fernanda, eleita nas últimas eleições pelo PL, deputada federal, a quem eu agradeço a presença e dou as boas-vindas. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falando com vocês e principalmente com o nosso público, o público, o motogrossense, e dizendo para que nós estamos aqui, para serví-los, né? Muito bem. E me acompanha nesta entrevista o meu colega Cláudio de Oliveira. Bem-vindo, Cláudio. Grato, Ternal. Grato a você que nos acompanha. Bom, a produção sempre prepara um pequeno texto para a gente a respeito do tema ou da pessoa, da personalidade que nós estamos recebendo aqui. No caso, a produção fez um pequeno texto que eu peço licença para ler. As mulheres são maioria no Brasil, mas ainda ocupam espaços, poucos espaços, nas casas legislativas brasileiras. Aqui na Assembleia, por exemplo, é apenas uma parlamentar representando o mundo feminino, 4,10%. Já lá no Congresso, os números são um pouco melhores, né? 17%. No Senado, 12,34%. Mas esses números, né? Embora melhorados no Congresso e no Senado, ainda estão aquém do perfil do eleitorado. Todo mês de março, nós revisamos esses dados e abrimos espaços para dialogar com mulheres que atuam fortemente na sociedade, seja no setor público, seja no setor privado. E aí, o papo aqui hoje com o coronel, a quem eu já começo perguntando. Coronel, como é que foi a inclinação para a entrar no mundo da política? E também, nesse mundo masculino, que seria, ou por muito tempo foi tido como um ambiente só de homens, que é a carreira militar. As duas coisas, a carreira militar e a política. A carreira militar, eu entrei em 1900 e, na verdade, eu comecei em 1995, tentando ser aprovada no CFO. Das primeiras turmas, já começou o final de... Das primeiras turmas. O CFO começou em 94, em Mato Grosso, foi a primeira turma. Em 95, a segunda e em 96, a terceira turma. Eu, na segunda turma, eu prestei o concurso, eu fiquei em oitavo lugar, eram quatro vagas. E em 96, eu prestei novamente, fiquei em sexto lugar e, em decorrência da desistência de duas candidatas, eu entrei. Não foi fácil, porque você entra num local onde só tem homens, né? Onde você se torna um... algo diferente naquele meio. Desculpa, como se fosse um corpo estranho. Como se fosse um corpo estranho. É isso mesmo. E você tem que se adaptar àquela realidade. Não é a realidade se adaptar a você. Mas é você se adaptar àquela realidade e fazer a mudança necessária pra você estar ali naquele meio, né? Não foi fácil naquela época. Pra você ter uma ideia, a mulher... Mulher e o homem, mas a mulher mais, ela não podia ter filhos durante o curso que ela era excluída. Ela não podia estar gestando durante o curso que ela perdia o curso. Ela não poderia ser casada. Então, assim, eram coisas consequentes e eu já tinha um filho. Então, eu tive que esconder meu filho durante dois anos pra ninguém saber que eu era mãe. Porque senão eu não tinha condições de sustentar meu filho. Que coisa! E quando eu consegui a autorização pra avisar que eu era mãe, foi uma surpresa pra muitas pessoas. Porque era muito escondido isso. E foram coisas assim que eu tive que enfrentar. No meu experimentado, eu já era casada, eu fiquei gestante. Também tive que esconder a gestação durante o estádio pra não perder o curso até, acho que o sétimo mês, que aí não teve mais como. E graças a Deus, como eu não sou uma gordinha que a barriga cresce pra frente e eu fico por inteira. Então, as pessoas não percebiam que eu estava gestante. Então, eu vestia a farda, eu tirava serviço da rua. Dá pra enganar bem, né? Ninguém sabia que eu estava gestante, né? Então, assim, foram barreiras que a gente foi, que nós fomos ultrapassando e abrindo porta pra outras mulheres. E hoje, graças a Deus, a instituição não tem mais nenhum prejuízo em relação a isso. Graças a Deus, a tudo que nós enfrentamos, nós deixamos um legado pras novas gerações, né? Assim como eu e outras oficiais que passaram pelo mesmo problema e que hoje não acontece mais. E como é que a senhora administra hoje? Falei da questão também da política, da inclinação pra política. A senhora aqui é mãe, como já falou, quatro filhos, uma menina e três homens. Isso. Vó. Vovó. E agora encarando esse meio também, que era tido também como um ambiente extremamente machista e só masculino. Até que eu me surpreendi em Brasília, porque eu achei que ia ser um ambiente mais masculino, mais... Não sei se é o grupo que nós estamos fazendo parte hoje. Nós estamos muito próximos um do outro, um ajudando o outro, um auxiliando o outro. Não tem rivalidade. Eu vou falar que você fala isso. Não. É a união entre todos nós, né? O nosso grupo do PL lá tá muito coeso, né? O bloco nosso, ele não toma uma atitude só. Ele é conversado, ele é dialogado pra que a gente chegue num consenso comum. E dali a gente vai pra aquela... Pro plenário, todos juntos. Cláudio. Coronel, e a decisão de entrar pra política? Quer dizer, ela veio com a chancela da família, ela foi uma coisa que a senhora teve que brigar pra ser? Como que é? Acho que foi uma das coisas que eu tive que brigar pra permanecer, não pra ser, né? Porque assim, quando eu não fiz um projeto pra entrar na política, eu não mexi com política, eu não fui atrás de ninguém pra entrar na política. Eu simplesmente recebi uma ligação do presidente Jair Bolsonaro no ano 2020, ele me convidando pra ser a candidata ao Senado por Mato Grosso, né? Porque teve aquela vaga suplementar. Sim. E quando ele me fez esse convite, eu achei muito importante atender esse convite. Primeiro, pro ser o presidente da República e defender as pautas que a gente acredita. E segundo, que eu me vi ali na oportunidade de ajudar meu Estado. Porque quando você trabalha, igual o policial militar, ele trabalha em todos os lugares. Ele trabalha da comunidade mais pobre a um ambiente mais bem financeiramente falando, no bairro mais chique. Então, você vê as necessidades do povo a todo momento, a toda hora. E eu imaginei assim, se eu conseguir ser senadora, eu vou poder trabalhar pra uma saúde melhor, eu vou poder trabalhar pra uma escola melhor, pelo que eu acredito. E essa foi uma das formas. Eu vou poder ajudar a minha polícia, porque eu vi a polícia, ainda existem alguns problemas na nossa polícia militar, que eu espero que no futuro se corrija, né? Efetivo, alguns quartéis melhores, poder atender melhor a sociedade. Então, assim, essa oportunidade de eu poder ajudar. Então, foi com essa mentalidade que eu entrei na política. Quando eu aceitei o convite de presidente, enfim, trabalhando ela de uma forma meio que empírica, porque eu nunca tinha trabalhado com política, nunca tinha visto o que era política, eu nunca disputei nada. E me surpreendi com tudo isso. A única coisa que eu levo de toda essa fase, é o aprendizado de você estar próximo das pessoas, né? Você conversar, você ver as realidades, você também conhece o pior lado do ser humano na política, você vê o lado bom e você vê o pior lado. Que é o lado onde as pessoas chegam até você achando que você tem dinheiro, é o lado onde as pessoas vêm tentando tirar alguma vantagem. E isso fez com que eu amadurecesse em várias questões, né? Porque até ali eu não tinha vivido. A minha preocupação enquanto polícia era eu fazer o meu papel bem feito, não me permitindo nunca ser corrompida e seguir o meu caminho correto, naquilo que eu acredito. Eu, quanto política, era eu saber, era aprender de quem eu podia estar do lado e quem eu não poderia nem chegar perto. Achei curioso, a fala da senhora, na política, eu conheci o pior lado do ser humano. E a senhora foi da polícia militar lidando com o bandido. Então, assim, soou pra mim, assim, olha, o que o ser humano é capaz de fazer é pior do que eu consigo imaginar às vezes. Porque o policial militar, ele não trabalha essa parte política, né? Ele não trabalha os... como que eu posso... acho uma palavra pra fazer... esses meios, esses meios, né? Ele trabalha, ele tem uma atividade de fim, ele vai pra atender a sociedade, ele vai dar o seu melhor pra aquilo que é melhor, né? A gente sabe quando a gente vai pra um confronto, a gente vai achar pessoas que têm outras intenções. A gente... eu já conheço o perfil daquela cidadã. A gente se surpreende porque não espera daquelas pessoas ali. Não. Eu já sei o que eu vou esperar dela, né? Eu já sei quem ela é, o que que ela faz. Agora, quando você vem na política, a gente chega uma pessoa bem arrumada... Engravatada. Engravatada. Não, nem gravatada, mas bem arrumada, com uma palavra doce. Quando você descobre, eu falo, meu Deus do céu, eu não vi que essa pessoa teve essa capacidade de fazer tudo isso. Então, a política, ela te dá essa oportunidade de você conhecer esse lado, você optar qual lado do seu lado. Então, você vai querer e saber o caminho que você vai tomar. Agora, Narbal, se eu me permite... O que é isso? A coronel falou que teve que brigar pra continuar. E a senhora não contou essa briga. Eu tive que... porque, assim, quando eu fui lançada pelo presidente, muitos queriam ser o... ser o escolhido do presidente Bolsonaro. E eu não fiz isso. Mas briguei muito. Briguei muito porque eu tinha um nome a zelar, eu até... até aquele momento eu era mãe, eu era esposa. Eu sempre tentei fazer o meu melhor na minha instituição pra mim não sair com o meu nome sujo. Quando eu entrei na política, esse lado que eu vi das pessoas tentando me destruir como pessoa, como cidadã, pra permanecer no poder. Então, eu tive que lutar muito. Primeiro, pra provar que eu não era igual a eles. Segundo, que eu estava ali porque eu merecia, Deus me permitiu chegar lá. E terceiro, que mesmo eles tentando me assustar com isso, eles não iriam conseguir. Porque eu estava vindo do mundo onde, como a gente fala no quartel, né? A gente não cai de paraquedas, a gente não morre de susto, não. A gente tem que ir pro enfrentamento... Não é filho de pai assustado. Não, não é filho de pai assustado. Era essa palavra que eu queria falar. Então, assim, eles se enganaram em relação a mim. Eles acharam que eu seria uma pessoa que, no primeiro confronto, ia recuar. Às vezes, uma lágrima de uma mulher não quer dizer que ela está fraca, não. É pra ela controlar a raiva e o ódio dela. E eu, quando choro, saio de perto. Porque a minha ira, ela sobe. Então, essa é uma forma de eu descarregar aquilo, pra que eu não passe do meu limite do que eu sou capaz de fazer. Ô, deputada, a senhora, por exemplo, teve 60.304 votos. Uma votação expressiva, né? E essa representatividade lá no Congresso, junto com toda a bancada do PL, que cresceu bastante, uma das maiores, se não me engano, tem algumas demandas, alguns temas políticos, polêmicos sendo debatidos. A senhora falou até aqui em off, que eu até comentei uma indiscrição. Que a questão lá das mulheres trans, que sim, ela tem lá os direitos delas, mas estão forçando a situação que a senhora está desconfortável e acha que não é justa. Explica pra gente a respeito desses temas, começando por esse. Olha... Que são muitas as questões polêmicas, ali não podem ser diferentes, né? São. Nós estamos num momento muito polêmico. Na última terça-feira, o Nicolas, ele fez uma fala no púlpito. E... O Nicolas é deputado por Minas Gerais. Por Minas Gerais. E ele não fez nada, eu estava do lado dele, nós estávamos todos juntos lá, como eu falei, a gente chega em bloco lá. Mas o que eu vi, não foi uma fala... A repercussão da fala dele foi em função do benefício da mulher. Lá existe uma ala feminina, que defende o direito das mulheres. Mas aí, como que eu vou defender o direito de uma mulher, esquecendo quem ela é, porque eu tenho que defender o direito de uma mulher trans? Não sou contra ninguém, gente. Não é isso. Eu acho que só que cada um tem que estar no seu lugar. Cada um tem que ser reconhecido. Então, a discussão começou em relação ao dia 8 de março, dia da mulher. Mulher é mulher. Mulher não é mulher trans. A mulher trans, ela existe, ela se compreende e se entende como mulher, mas ela não é mulher. Isso é biologicamente provado que ela não é mulher. E nós queríamos mostrar para... Olha, gente, hoje é o dia da mulher. Ela se comemora o dia em que as mulheres morreram para serem reconhecidas na sociedade. E que hoje nós enfrentamos dificuldades para serem reconhecidas na sociedade. E aí me vem um grupo de mulheres de esquerda que usam pautas progressistas para poder se valorizar ou se compor num meio, esquecendo e anulando mais de 50% da população brasileira que são mulheres. As mulheres trans, elas sofrem. Sofrem, mas as mulheres sofrem muito mais. Nós temos aí o número de feminicídios. Eu vi ontem numa entrevista da deputada Júlia Zanatta e foi apresentado durante a entrevista o número de mulheres trans que morreram. 174. Se você considerar esse número de mulheres que morreram por causa do feminicídio, é muito maior. É muito maior. E o que a gente tem considerado é que o que eu quero como mulher é que o meu espaço seja respeitado, as minhas lutas sejam reconhecidas e elas não podem ser passadas para ninguém. As mulheres estão, elas têm as lutas delas e a gente vai trabalhar para ajudar as lutas delas, mas não anulando as nossas. Nós estamos tendo o problema aí das mulheres no esporte, onde mulheres trans estão entrando e disputando com mulheres. Não tem como. Eu e você, por mais que eu seja treinada, preparada para te enfrentar, mas você é homem, você tem mais músculo, você tem mais força. A gente vai ter uma luta pesada aqui. Às vezes você vai ter vantagens em relação à minha força física e as pessoas têm que reconhecer essa diferença. A gente não pode deixar que isso aconteça no Brasil. Já entrou na parte do esporte, está querendo entrar agora nos banheiros femininos. Isso é impossível. Eu sei que lá eu tenho duas deputadas, eu tenho certeza que elas não vão entrar no banheiro feminino para fazer mal para nenhuma mulher. Não é o caso das deputadas que estão lá. Mas tem muitos homens se passando por mulheres trans, entrando dentro de banheiros femininos e abusando, estuprando e até outras coisas piores com mulheres e crianças. Isso não é concebível. E nós vamos lutar muito para que a mulher tenha o seu direito resguardado, respeitado e não vamos deixar que ninguém, nem essa esquerda que está aí, faça o que elas bem querem com as mulheres brasileiras. Eu vou aproveitar esse gancho, pedir licença ao Cláudio, inclusive, para dar continuidade e já passar os projetos. E um deles é justamente nessa linha aí, com relação a essa questão dessas adaptações, enfim, do projeto da senhora de proibição da linguagem neutra, neutra nas escolas, tanto públicas como privadas. Sim, esse é um pedido, é um clamor da sociedade. É aquela questão do todes? Todes, eles, nem sei falar. Eu aprendi a minha vida inteira a falar a língua portuguesa. Eu estudei a língua portuguesa. E ela tem que ser respeitada. Ela é patrimônio nacional. Ela é a cara do povo brasileiro. Ela é que identifica qualquer brasileiro. Se você vai para fora do país, quando você fala, sou brasileiro, eu falo português, eles não falam todas. Eles falam todas. Você é brasileiro, a sua língua nativa é português. Então, nós não podemos mudar a linguagem para atender um grupo. Porque daqui a pouco, eu vou usar você como exemplo, me perdoa, assim. Daqui a pouco, os jornalistas acham que eles precisam ser chamados de Jor. Já imaginou? Agora vão criar um dicionário por Jor. A gente usa muito para não discriminar ninguém. Daqui a pouco, os funkeiros, que usam outras linguagens nas suas letras, vão exigir que sejam adaptadas as letras do funk dentro do dicionário português. E por aí vai. A língua portuguesa, ela é neutra, por isso que ela atende toda a sociedade, todo o povo brasileiro. E nós temos que continuar respeitando isso aí. Esse risco, a senhora está matando, então, no ninho, né? Não vou permitir. Vou lutar junto com meus colegas que estão lá. Nós estamos defendendo todas as pautas que vão contra o povo brasileiro. Cláudio? No caso da linguagem, Coronel, ela é viva. A gente tem uma linguagem culta que é dicionalizada. Mas você tem uma linguagem que é informal e que evolui. Então, se aos poucos as pessoas assumirem isso, vai acabar virando isso. Se a gente pensar no alemão, por exemplo, o alemão tem pronomes neutros. No inglês tem pronomes neutros. Então, a gente fazer essa briga do ponto de vista legislativo, a senhora acha que vai realmente segurar essa realidade? A senhora acha que essa realidade, na verdade, não é bem a realidade, é só uma bandeira de poucas pessoas, é isso? Eu só acho o seguinte, se nós temos um ponto de partida, nós não podemos ficar pulando de galho em galho. Você tem a liberdade para falar a forma que você quiser na sua intimidade, no seu meio. mas você não pode trazer a obrigatoriedade do seu meio para que a sociedade inteira faça daquela forma. Não tem como isso acontecer. Eu ensinar crianças todas para agradar meia dúzia de pessoas. E aí eu vou mais além do que isso. Quando você muda a língua portuguesa, a nossa língua, você está prejudicando uma gama muito grande de brasileiros que são surdos, mudos e cegos. Eles precisam, por que que tem essa obrigatoriedade? Eu me lembro do discurso da senhora chamando a atenção inclusive para os desléxicos, quer dizer, vai dificultar o aprendizado. Existe uma norma, a gente precisa respeitar, as pessoas têm que aprender a respeitar normas. A norma está lá da língua, vamos respeitar ela. Se você tem a sua intimidade, então, deixa ela para lá. Use ela no seu contexto. não obriga as pessoas a usarem no contexto de outro. Deputada, eu vou chamar um pequeno intervalo e para você que está nos acompanhando, chegou ou chegou agora, nós estamos conversando aqui com a representante de Mato Grosso no Congresso, a Coronel Fernanda, mãe, avó, militar e agora deputada, falando a respeito das ações da deputada no Congresso e também conversando um pouco a respeito desse Mês da Mulher e lembrando e resgatando alguns direitos e também os avanços que a mulher vem conseguindo tanto no campo profissional, político, dentro da sociedade. Vou fazer uma pequena pausa e já voltamos. É pausa para um cafezinho e nós estaremos de volta com o nosso programa Entrevista Coletiva. Entrevista Coletiva